Olá, muito bom dia! Na edição desta terça-feira no TVA Esportes, você confere no Dia Internacional dos Povos Indígenas, vamos falar do esporte mais popular entre as tribos caigangues do Vale dos Sinos. O futebol une as comunidades nos gramados e nos ginásios. No estúdio, uma entrevista com o Reinaldo Charão, bicampeão brasileiro paralímpico de tiro com arco. E mais os destaques do gauchão de futebol feminino. Olá, muito bom dia! Muito bem, nós começamos o TVA Esportes neste Dia Internacional dos Povos Indígenas, falando do esporte mais popular entre as tribos caigangues do Vale dos Sinos. Ele mesmo, o futebol. Na quadra de salão ou no campinho da aldeia, bater uma bolinha não é programa de índio, é de Índia também. Esporte que integra a comunidade, superando barreiras sociais, raciais e de gênero. Veja na reportagem da Simone Feltz. A tribo caigangue de São Leopoldo, no Vale dos Sinos, tem 80 famílias. Cabe às mulheres, a rotina da casa e também o trabalho no artesanato. Eu acordo cedo e arumo a casa e cuido do meu filho. Mas chega uma hora do dia em que a Débora calça as chuteiras. É! E o filho, Pedro, pode ver da janela a mãe ir para o campo treinar futebol com as outras mulheres da tribo. O incentivo já começa com o cacique, que também bate uma bola. A gente já veio do esporte, a gente está mostrando em si também. E dentro da aldeia tem que ter esporte. Tanto faz da menina, dos meninos. Nós gostamos de futebol, as gurias gostam de futebol, as crianças também. E a gente vai treinando, a gente vai ensinando. Às vezes a família toda é de jogadores. A Kailine tem uma menina de dois anos e reveza com o marido os cuidados para a hora do treino. Eu deixo tudo para mim, poder jogar bola com as gurias e o pai dela que cuida ela para mim, enquanto que eu jogo bola. E ele também joga, daí ele tem que me apoiar, né? Eu apoio ele também. Só que o futebol do time das mulheres não ficou só aqui no campinho da aldeia. Neste ano elas foram convidadas e estão disputando o Campeonato Intermunicipal de Futsal de São Leopoldo. Como tantos times de mulheres que a Jaqueline descobre nas comunidades e bairros, foi assim que nasceu o Atlético Porfigá. Quando tu chega aqui, tu vê elas jogando aqui, tu pensa, se joga aqui, joga em qualquer lugar. Foi incrível a garra delas. Elas vêm para jogar mesmo. Elas não vêm para fazer figura, entendeu? Elas amam o esporte. Elas jogam com um sorriso, uma garra no rosto, que às vezes tu não vê até no futebol profissional. De rosto pintado como guerreiras do esporte, elas estrearam com vitória e chamaram a atenção geral. Isso é um fato inédito, né? Um time indígena jogando a primeira Copa Arimoura de Futsal Feminino. Isso aí fica para a história. Mas junto com o incentivo, também teve a triste ação do preconceito, que se esconde atrás de perfis nas redes, por causa dos uniformes que elas usavam. Aliás, as redes sociais tinham as críticas lá, que elas já se abalaram, né? Guardaram uma semana, duas semanas, até o próximo jogo. Elas foram com o psicológico abalado, né? Tanto que elas não entraram focadas no jogo. E perder faz parte, eu sempre expliquei para elas, né? Só que aquela derrota para nós foi um pouquinho mais sofrida por causa do preconceito, né? A gente, os caras que o velho, né? O preconceito, eu bato no peito e jogo fora. Elas são mais sentimentais, né? Para elas é a primeira vez, né? Tem umas que ali que, primeira vez fora da aldeia, conhecendo um quadro novo, pessoas novas, né? Além do apoio nas postagens, a ação de um jornalista que cobre os jogos da Liga garantiu fardamento novo para as meninas, pela aproximação de duas tribos. Já que a origem é comum com o mais tradicional time da cidade, o Aimoré, que disputa a Série D do brasileiro. Existe essa simbiose da tribo Aimoré, né? Que era uma tribo indígena que habitava o litoral do Espírito Santo do Rio de Janeiro. Como o nosso mote aqui é a prática desportiva, né? Então a gente proporcionou a eles dois fardamentos, né? Para que elas pudessem praticar o futsal. Os indígenas vieram aqui, né? E vieram, então, fazer uma dança específica da cultura indígena deles, dos caiganes. Eles vieram pintados e com o cacique, com o seu cocar, né? E foi muito gratificante, assim, essa nossa proximidade. Empoderadas, as mulheres agora reservam um dia das vendas no trabalho para bancar a quadra para os treinos do time. Daí começa os treinos da noite, né? Porque a gente tinha que ajuntar dinheiro, né? Para poder pagar, né? E o Bruno, que já tinha começado na Faculdade de Educação Física e foi convencido pelo time a ser o treinador, está exigente. Está pegando o nosso pé para nós treinar mais, para nós jogar fora. Nós queremos mais medalhas para nós também. O campeonato da Liga Leopoldense de Futsal Amador Feminino tem seis times locais e dez de cidades da região metropolitana. E todas essas mulheres têm histórias não muito diferentes das atletas do Porfigá. O acolhimento disfarçado de esportes. E ela realmente foi moldada para a mulher comum, para a empregada, para a empregadora, para a trabalhadora, para aquela mulher que às vezes passa 12 horas em pé em uma empresa e a única válvula de escape que tem é o futebol. Essa luta é contínua. É uma luta de mãe, uma luta de mulher, de profissionais, de artesãs, de atletas. Então, essa luta é bem transformadora. Essa troca de conhecimento, essa troca de cultura por um município ser o berço da colonização alemã. Então, para nós é importantíssimo estar levando o conhecimento tradicional caigangue e trazer também outras riquezas para nós. E um gaúcho fez bonito no 16º Campeonato Brasileiro Paralímpico de tiro com arco. A competição ocorreu neste final de semana em Maricá, região metropolitana do Rio de Janeiro. Nós estamos falando de Reinaldo Charão, que conquistou o Bicampeonato Brasileiro da modalidade e é com ele que a gente conversa agora aqui na TVE, nos estúdios da TVE. Reinaldo, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pela tua gentileza com a gente aqui. A gente está aqui com o troféu, a medalha ali no pescoço, no peito, sobre esse bicampeonato brasileiro de tiro com arco. E eu queria que tu falasse da final, falasse um pouquinho da competição, como é que foi o nível, como é que foi também a tua estratégia. Falasse também um pouquinho da final, justamente. Começasse falando por aí. Bom dia, Marcelo. Parabéns, né? Obrigado, obrigado. É algo inédito. Eu tinha esperança de conseguir um bom resultado, não imaginava o bicampeonato. O ano passado já fui como zebra e consegui. Então, me esforcei bastante nos últimos dois meses. Fiz uns treinos bem intensivos. Então, para conseguir ter esse resultado, o bicampeonato brasileiro de tiro com arco. Eu sou da categoria arco composto masculino open, paralímpico open. Então, consegui aí o bicampeonato. Foi uma final bem surpreendente. O finalista era o João Iveson, que é outro cara que já viajou várias vezes pela seleção. O ano passado eu tive uma final com o Andrei Muniz, que esteve na Paralimpíada. Então, peguei duas cascas grossas nas finais e consegui ganhar dos dois. Mas a participação de todos lá é muito boa. Então, esse conjunto de paratletas que vão, e esse ano foi na Confederação Brasileira, de tiro com arco, a Brasil Arco. Então, um local novo, diferente. Eles fizeram todo um trabalho de acessibilidade lá, que ficou muito bom. E vão melhorar cada vez mais. Então, foi um campeonato muito bom, muito gratificante. E a gente conseguiu aí um resultado satisfatório, que é o bicampeonato. O único gaúcho, por enquanto, presente nesses campeonatos, trazendo um trofeuzinho para a gente ainda. Sem dúvida. Parabéns. Bom, além, claro, do bicampeonato, houve uma seletiva, que aconteceu no domingo, para a seleção. Tu foste também muito bem, né? Foste primeiro. E como é que aconteceu essa seletiva, que ela ocorreu no domingo? São rounds, né? São rounds entre os competidores, é isso? Isso, a gente chama de Robin Hound, né? Robin Hound. Então, os seis primeiros atletas que foram classificados na qualificatória de sexta-feira, automaticamente foram para essa seletiva, que seria no domingo, né? Após o campeonato, né? Eu confesso que para a seletiva eu fui bastante nervoso, né? Inclusive, acordei três horas da manhã, comecei a seletiva bem sonolento, né? A gente estava com algumas imagens do campeonato que aconteceu no final de semana. Isso, isso aí, bacana lá. Todo o pessoal lá, esse aí foi o campeão brasileiro ano passado, do Arco Recurvo. E comecei bem, primeiro combate, depois dei uma caída, perdi uma partida, mas ganhei as outras três, né? E na somatória geral da pontuação lá, consegui o primeiro lugar na seletiva. Então, continuo, já era da seleção, continuo na seleção. E agora vou representar o Brasil aí no Pan-Americano, em Santiago do Chile, né? E é o começo aí, né? Da minha caminhada aí para Paris 24, né? Esse, agora se inicia o ciclo. Agora, efetivamente, para mim sim, né? Efetivamente, sim. Então, a gente vai tentar aí conseguir um bom resultado no Chile, vamos treinar para isso, né? E depois participar aí, continuar na seleção e participar aí das outras competições internacionais, né? Que vão qualificar aí para Paris 24. Pô, legal, legal. Pois é, tu falaste sobre a questão dos treinos, né? Como é que acontece a tua rotina de treinos? Como é que ela está a tua rotina de treinos atualmente? Até mesmo, conquistar seu campeonato brasileiro. Como é que está a tua rotina de treinos? Como é que... Tu é morador de Canoas, é isso, tu, né? Moro em Canoas, treino em Canoas, né? Os últimos meses aí, eu estou treinando lá no Parque Esportivo Eduardo Gomes. Uma cedência lá, estou ocupando um espaço que era um espaço dos antigos piquetes, né? Não é um local adequado ainda, né? Ainda não é um local definitivo para poder fazer um treino bom de tiro com arco. Eu também quero dar aulas de tiro com arco. A gente tem lá um compromisso com a Prefeitura de Canoas, né? Um projeto em que eu fiz parte lá de contribuir com aulas, né? Mas a gente está vendo junto com a Secretaria de Esportes lá um local adequado, que eu acredito que vai ser lá no Centro Esportivo São Luís. Lá tem um campo muito bom para a gente poder fazer aí as adequações necessárias, né? Para a segurança do tiro com arco, que é o mais importante. E, em segundo momento, né? Ter lá a linha de tiro calçada e uma rampa para poder pegar minhas flechas nos treinos, né? Que é o que mais cansa no treino é isso, né? Justamente isso. E ter ficar esse alerta, né? Justamente. Ter justamente os equipamentos é necessário, mas é preciso ter a estrutura também, no caso, né? Para que possa ter acessibilidade. Isso tem que ser alerta, né? Eu faço meus treinos sozinhos, né, Marcelo? Então, eu busco as flechas, né? E estou fazendo isso. Fazia de cadeira de rodas, voltei a fazer de muleta, porque o campo lá, às vezes, está muito encharcado, né? Então, é aquela coisa, né? Somos os guerreiros do tiro com arco, não à toa, né? Porque a gente tenta ir patinando, indo e conseguindo o resultado. Exatamente. E, então, o que eu conversei lá com o secretário de expósito, o dia que eu tiver um local adequado, nós já temos resultados brasileiros, a gente vai começar a ter resultado internacional. E a gente precisa ter uma base também. Canoa já foi já uma base, um bom polo do tiro com arco no Rio Grande do Sul, né? Hoje é Cachoeirinha, Itacoara e Porto Alegre, mas a gente quer retomar lá e vamos conseguir, se Deus quiser. Pá, sem dúvida. A gente está tendo resultado e com mais estrutura e mais incentivo ainda, os resultados virão ainda com mais atletas ainda. Melhores, né? Fomentando melhores. Só para finalizar, aquela medalha ali que a gente, aquela outra medalha ali que está em cima, só rapidamente, o que é esta medalha? Essa aqui foi o Indoor Mika, né? Que é o Indoor das Américas, em que na categoria paralímpica eu fiquei em segundo lugar no ano passado, então foi entregue este ano pelo presidente da confederação, né? O segundo lugar aí no Indoor das Américas entre atletas com deficiência. Olha aí, mais resultados. Primeira medalha internacional. Pá, show de bola. Olha, Reinaldo, parabéns mais uma vez aí pela força, por toda essa força de vontade que tu tens aí, parabéns. E quero agradecer muito a tua gentileza aqui, a gente vai estar de olho, tá bom? Obrigado, Marcelo, e eu que agradeço à TV Esportes, né? Porque fazendo essa cobertura aí, dando a oportunidade para que a gente possa mostrar os talentos do Rio Grande do Sul. Sem dúvida, é isso que a gente tem, esse é o nosso papel. Obrigado, tá, Reinaldo? Valeu. Parabéns mais uma vez aí. Valeu, obrigado. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora a gente vai falar da segunda rodada do gauchão feminino de futebol. O Flamengo, Gurias do Iucumã, Oriente e Oriente, né? Ganharam fora de casa e lideram aí as respectivas chaves. Pelo Grupo A, as Gurias do Flamengo, Gurias do Iucumã, venceram o Elite por 2 a 0 em jogo disputado no CT Futebol com Vida em Três Passos. Renata, aos 21 minutos, e Aninha, perto do final do primeiro tempo, marcaram os gols das visitantes. O Elite desperdiçou um pênalti na segunda etapa. Como a Adergues desistiu do campeonato, o Guarani de Bagé ficou de folga na rodada. Já no Grupo B, as meninas do Oriente não tomaram conhecimento do Vidal Pro, time estreante em competições profissionais. O duelo no Sesc, Protasio Alves, terminou 5 a 0 para as canoenses, que fizeram três gols no primeiro tempo e outros dois no período final. A outra partida da chave referente à segunda rodada, entre Brasil de Farroupilha e Juventude, será realizada apenas no dia 4 de setembro. O programa de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho